Música Muito bem, dando sequência aqui com o prefeito Daniel, um assunto polêmico o prefeito Daniel, a questão do lixo em São Paulo. Aliás, houve uma troca de empresa logo no início do seu governo, inclusive uma troca emergencial. Por que que aconteceu essa troca, prefeito? Na verdade foi por conta do mau serviço que vinha prestando a concessionária Cavo. Nós, assim que assumimos, percebemos que a cidade estava largada, lixo na região central, inadmissível, não dá para tolerar esse tipo de atitude. Notificamos a empresa, chamamos a responsabilidade e, vamos dizer assim, essa pressão fez com que eles procurassem uma outra parceria. Vamos dizer assim, uma coisa que nesse mesmo contrato já havia sido feito por mais duas vezes. Não está funcionando, muda e foi o procedimento que nós fizemos. Autorizei sim, porque a população não pode sofrer. E locais aí há 15 dias sem retirar o lixo. Essa nova empresa, vamos dizer, por ser um início de trabalho, nós estamos aí com a fiscalização toda acompanhando e o que nos parece que vai dar conta. Mas estamos de olho. Os vereadores de oposição criticaram, até comentaram que faltou transparência nessa troca de empresa. Como é que o prefeito avalia isso? Não, transparência nenhuma. Não entendemos que fosse necessário, estar colocando isso a público, fazer uma política de má qualidade. É um procedimento que já aconteceu por diversas vezes nessa mesma licitação e nunca foi divulgado para a nossa cidade. É um procedimento do cotidiano, você tem que respeitar a legalidade e, obviamente, vamos dizer assim, entendemos que não haveria necessidade. Nós estamos administrando com seriedade, com transparência e muito mais do que isso, com responsabilidade. Então, não entendemos que não era necessário, foi, vamos dizer assim, mas tudo bem, tivemos que dar essa resposta para a imprensa. Não, vamos dizer assim, da forma que veio pela imprensa, não achei ruim, não, porque é uma oportunidade que nós tivemos de mostrar exatamente tudo o que foi feito com transparência. Agora, qual é o seu próximo passo? A empresa hoje exerce a função aqui de forma emergencial, vai ter uma listação, vai ter algum pedido para ter mais empresas participando dessa listação, no caso, ou não? Na verdade, não é de maneira emergencial. Foi uma troca de sessão, nós permitimos que fosse feito isso, é a mesma licitação do passado, mas já vem caminhando um processo licitatório onde nós nomeamos um conselho só para acompanhar esse processo de licitação. Licitação do lixo, para ser bastante otimista, é de seis meses a oito meses. Para ser otimista, porque é extremamente complexa, hoje nós já temos aí um reestudo, muitas outras necessidades apareceram, portanto, não é uma coisa tão simples. Essa empresa vai finalizar o contrato da licitação anterior e, paralelamente, nós já estamos caminhando com o processo de licitação para a próxima empresa. Bom, prefeito, nós percebemos que algumas pessoas, alguns varredores estão utilizando vassouras de mato nas ruas, né? Algumas até que reclamam que falta equipamento. A prefeitura está fiscalizando isso, está checando isso? Estamos sim. Nós ontem fizemos uma reunião com a empresa, cobrando essa postura diferenciada. Eu, vamos dizer assim, a parte operacional, o dia a dia da empresa, nós não podemos interferir, mas a fiscalização tem sido feita. Se fosse, vamos dizer, uma prefeitura, perfeitamente justificável, porque uma licitação para qualquer compra demora aí de 45 a 60 dias, daria para entender. Mas uma empresa privada, vamos dizer assim, não tem justificativa, então eu cobrei dele uma resposta nesse sentido. Prefeito, há uma reivindicação, inclusive, dos funcionários da atual empresa, de que a antiga empresa tinha plano de saúde e a atual não tem. Como é que o prefeito avalia isso? É, na verdade, Carlos, isso aí a prefeitura não pode interferir. Eu não faria dessa forma, mas isso sou eu. Eu vejo assim, existem sindicatos, confederações, justamente para cuidar dessas questões voltadas aos sindicalizados. E é, vamos dizer assim, um sindicato extremamente forte. Se a informação procede, não cabe a prefeitura cobrar a empresa, mas sim o sindicato. Então, provavelmente, se isso está acontecendo, os funcionários vão recorrer ao sindicato e aí eles vão solucionar isso aí internamente lá com o sindicato. Prefeito, qual o valor que a prefeitura pagava para a antiga empresa e quanto que a prefeitura paga para a atual empresa? O valor é o mesmo. Eu vou te falar, em valores absolutos, nós pagamos aí, se não me falha a memória, números assim, 289 mil reais pela coleta do mês de fevereiro. Tenho a impressão que é mais ou menos por aí. Em números absolutos é isso e é exatamente o que vinha sendo feito no passado, na casa de 250 mil a 300 mil reais. O valor nominal ainda é o mesmo valor da licitação. Essa empresa que está atuando aqui em São Roque no momento, o prefeito já tinha conhecimento, já conhecia de algum lugar essa empresa? Na verdade, não conhecia. Eles têm conhecimento da área, vamos dizer, essas empresas que prestam serviços a administrações públicas, elas comunicam-se entre si. Coincidentemente, tem uma pessoa de São Roque que vai trabalhar nessa empresa, que eu conheço essa pessoa. Nada mais. Não conheço ainda a estrutura dela. Tá certo. Obrigado pela entrevista e bom trabalho. Muito obrigado.